O Dom Bosco abriu o placar deste cruzamento na área, a zaga falha e Paulinho Mingal domina, vira empate no canto esquerdo, rasteiro do goleiro 1 a 0 Dom Bosco. A zaga do Dom Bosco cochila, entrega o ouro para o bandido e neste lance aí, Ângelo deixa tudo igual no canto esquerdo superior do goleiro Dom Bosquino. Agora o Dom Bosco vai para cima, o goleiro faz grande defesa e Paulinho Mingal pega o rebote para fazer 2 a 1, azulão. De novo para você o gol de Paulinho Mingal. Agora o empate da equipe do operário ilimitada neste cruzamento na área, o zagueirão João Márcio vai tentar tirar de cabeça e manda contra a própria rede. O leirão Max foi nela e não conseguiu evitar, e aí Valderrama toca na saída do goleiro por baixo, decretando mais uma vitória do Dom Bosco o placar final. Dom Bosco 3, operário ilimitada 2.